Fala aí gente, é o Thiago do canal Apenas Assistir, saiu as imagens do mangá de 279 de Black Crowe com uma resolução melhor. Nessas imagens a gente tem uma conclusão, que já teve várias traduções, de que a tria de negra começou a dar uma virada na luta. A tria de negra aparentemente parecia estar em desvantagem, com a Charlotte numa certa vantagem contra a Vânica, a Charlotte e o Hill, o Nate e o Jack no último capítulo também pareciam estar em vantagem contra o Dante e o Iune e o Angs pareciam estar em vantagem contra o Zeno. Mas algo aconteceu inesperadamente, quando o Nate estava tentando ir à sala onde está preso o Ian e o William para tentar libertar os dois, algo inesperado aconteceu, surgiu Morris. Morris é aquele personagem que é o cientista da tria de negra, que o próprio Nate conhece, mas o Nate não esperava que ele encontraria o Morris ali onde está a tria de negra, já que o Morris é um desertor do reino de Daimon. Ele é um traidor, ele pensou que o Morris estaria lá em Daimon, na realidade o Morris está ali com a tria de negra e mostrou também uma nova transformação do Nate, que ele está usando o poder do espírito do demoníaco lá, o do gato. Que cada espírito daqueles demônios que ele usou o poder é um tipo de transformação diferente para ele. Ele viu o Morris e o Morris, ele é um personagem que ele é cego de nascença, mas ele está usando, como a questão dele científica, ele está usando os poderes dele e ele conseguiu praticamente voltar a enxergar. E aí uma coisa curiosa é que ele tem uma marca na testa igualzinha a do Zeno. Então eu queria entender que ele fez alguma experiência com o poder do Zeno, com a questão de DNA, acredito que ele fez alguma coisa para ter vantagem própria dentro dessa luta. E ele conseguiu fazer com que o portal que vai abrir em sete dias, abrisse mais rápido e vertou dois demônios muito fortes. Esses dois demônios muito fortes fez um impacto que todos os cavalheiros mágicos de Krowbe que estão nesta luta contra a tria de negra, ele sentiu um impacto. Eu digo assim, é uma coisa que todos eles ficaram amedrontados, porque afinal de contas, esses dois demônios são da classe dos demônios mais fortes. Quer dizer, eles são mais fortes até que a própria tria de negra e mais fortes que o Zegrebe, aquele demônio que a gente foi apresentado lá na saga da posição dos elfos. Então assim, eu posso dizer para vocês que a situação agora ficou difícil, que vão ter que surgir outros cavalheiros mágicos de Krowbe para ajudar nesta luta. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dá um like no vídeo e se inscreva no canal. Até mais!